Música Porto de Manaus, cheio da gripe suína Tem algum suíno Passou por vida e deixou uma gripe aí A gente tá usando essas máscaras porque senão a gente corre risco de vida E eu levo isso muito a sério Música Acabamos de chegar em Manaus Ontem nos encontramos com o nosso velho amigo Alexandre Lourdes Que tocava saco Música 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 O pessoal preparou uma grande festa pra hoje Hoje não, domingo né, hoje é sexta-feira Música 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 Para, 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 para Não posso esconder a luz que me invade Não posso conter a fonte de amor Não sei explicar o amor de meu mestre A vida dele e a sua obra foi composto no Brasil No século XVIII, XIX E a sua obra foi objeto de estudo e doutorado do meu querido professor Getro de Oliveira Só estou aqui fazendo uma média, vou mostrar a foto para ele depois Usando uma pantufinha para não estragar a madeira nobre da sala nobre A gente está saindo do hotel agora, a gente vai para a igreja central de Manaus Um pouco atrasada, a gente vai cantar lá o dia inteiro Para a gente se ver lá Onde nós estamos? Estamos na casa, os amigos, atrasados Mas tudo bem, tivemos um gostoso almoço Gostoso almoço Estamos tranquilos E estamos indo agora para o musical da tarde Musical que não será musical É um programa de entrevistas Um bate-papo Um bate-papo gostoso, alegre, saudável E aí pessoas? Tudo bem, né Sardinha? Almoço óbvio! Que bom, que bom que deu tudo certo Essa é a Suelen Oi pessoas Nossa amiga de colégio, né? E dos tempos de Asp Eu não estava nossa amiga de Manaus Nossa amiga de Manaus Manauara Manauara agora, não sei se você viu super bem Manauara 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 Manauara